Bem-vindos ao canal, este é mais um vídeo de voo de drone, decolando aqui de Cornelio Procópio ao lado do Morro do Cristo. Se gostarem do vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal, lembrem de ativar as notificações para receber aviso dos próximos vídeos, conferem aí o vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Amém. 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 Amém.